Olá torcedor, que belo chute o Sport deu acertando travessão com o Ronaldo de fora da área. Um lindo chute, um empate bom do jogo, 1x1, equipe do Maguari junto com a do Sport. Início de temporada, lá vai o Maguari reage, porém no gol impedido, o bandeira levanta e dá o sinal de impedimento. Então, anulado o gol, mas a equipe do Maguari se comportou muito bem da equipe do Sport em casa, pressionou, criou boas oportunidades. O Sport também assustou bastante em alguns lances, tá aí uma falta de fora da área, o cobrador foi lá e mandou por cima do gol, né? Não o assustou tanto o goleiro. E aí, um lindo gol do Luan, né? Que golaço! Um golaço aí da equipe do Maguari, o Luan, né? Um jovem jogador aí e acertou e cobrindo o goleiro, né? Um gol muito bonito de fora da área e a equipe comemorou bastante, né? Os 40 minutos do primeiro tempo. Então, saiu o pessoal muito feliz no estádio, né? E aí, lá vai o Sport, né? Criando algumas chances, chutando de fora da área, uns lances interessantes aí, ó. Então, o Sport também criou bastante o torcedor. É início de temporada, sabemos. E aí, o lance do gol, né? O gol do Edinho. Empatando aí aos 41 minutos do segundo tempo. Um belo gol aí do Edinho, fazendo o gol de empate, né? Gol rubro-negro! Então, o Sport começa empatando na temporada. Ainda tem muito que evoluir essa equipe, claro. É o primeiro jogo oficial, né? Do ano. Aí, essa bola fraquinha, o goleiro defende. E foi mais assim, né? Jogo bom de ser acompanhado. O Sport leva um pontinho para Recife, Maguari também fica com um pontinho. Então, placar tudo igual do jogo! Valeu, torcedor!